Amo demais uma serraninha Me descuidei com meu coração E caí no pialo da mulher querida Barbaridade, não sei o que esta China tem no olhar Pialo de cheio coração deste gaúcho Quando me lembro que fui pialado Me representa que é mentira ainda Fui um gaúcho levado do diabo E caí nos braços desta China linda Se eu encontrar um guasca que nem eu Que anda fazendo o que na vida eu fiz Eu aconselho pra arranjar um amor Pra ser feliz como eu sou feliz Vai casando companheiro Vai casando porque pedra que muito rola não cria lima Eu conto as horas pra chegar em casa E longe vejo quando vou chegando Uma boneca sorrindo na porta É a serraninha que está me esperando Depois de um beijo e um forte abraço Pego o violão e vou cantar pra ela E a alegria enche os olhos d'água E quando chora ainda fica mais bela Oi, galestina malvada Até chorando ela é bonita Imagina rindo Não jogo mais, não faço as noites fora Não quero farra, deixei da bebida Reconheci que um homem tendo amor Deixa de tudo que é ruim na vida Eu vivo bem com a linda serraninha Juntei dinheiro e a vida é folgada Eu estou crente que um homem no mundo Sem ter mulher ele não vale nada Eu estou crente que um homem no mundo Sem ter mulher ele não vale nada